E olha, no próximo domingo, entre os milhares de estudantes brasileiros que vão participar da segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vão estar presentes pessoas com deficiência. E a nossa equipe de reportagem acompanhou a preparação para o Enem de uma delas. Vamos ver? Apesar da atividade com características recreativas e banho de piscina, as imagens que você vai ver do Rafael são assim. Nadei, sem muita interação, exatamente como é dentro de casa. O Rafael tem 17 anos, cursa o segundo ano do Ensino Médio. É autista. Em 2023, a família o inscreveu para realizar a prova do Enem como treineiro. O objetivo é para que ele já vá se acostumando para quando a prova for para valer. Rafael tem o sonho de entrar para o mundo das artes. Bom, a artes é um caminho muito amplo. Eu gosto da liberdade de criar que ela oferece. Acho que foi uma prova diferente do comum, né? Foi há bastante tempo, mas é um desafio bacana. Conseguiu fazer a prova dele, fez a redação, né? A medida do possível fez a prova, como todos os alunos que fizeram, né? Todos os candidatos chegaram bem cansados em casa e também não foi diferente, né? Há quatro anos é usuário dos serviços oferecidos no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, o CIR. Entre eles, o da psicopedagogia, exatamente para quebrar a barreira da timidez e potencializar o aprendizado. Bom, as nossas atividades hoje, principalmente para as pessoas com autismo, elas são voltadas para a gente trabalhar esse fortalecimento das interações sociais, né? Promovendo a interação entre pares, entre os outros colegas que eles participam no grupo, como o Rafael hoje, que está no grupo, para diminuir um pouquinho essa ansiedade, que às vezes a gente sabe que ficar numa sala de aula durante cinco horas cansa muito, ainda mais com outras pessoas. Já esta psicopedagoga explica o trabalho específico que vem sendo feito com o Rafael para que na segunda prova do Enem, marcada para o próximo domingo, o rendimento seja tão proveitoso como do final de semana anterior. Aqui é um atendimento terapêutico, que envolve uma equipe, muito profissional, com psicólogos, teófono, também tem a parte do arte e cultura e a psicopedagogia. E se faz esse trabalho em conjunto. E além de trabalhar a psicopedagogia clínica, a gente também trabalha a família, a escola e o outro.